Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Nós estamos aqui para começarmos, não é? Mais uma videoaula. Dessa vez nós iremos falar de um clima bem importante. Perceberam aí que a Proja está utilizando o espaço de uma forma diferente, né? Um pouquinho mais longe, vocês vão entender a necessidade disso diante do que a gente vai observar na videoaula de hoje. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos? Olhem só, turma, a nossa aula agora, ela é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar, olha só, sobre o tema da aula de hoje é roda de leitura. E quando a gente pensa em roda de leitura, a gente vai logo enfatizando a importância da leitura na vida de qualquer pessoa. Não é à toa aí que nós entramos nesse mundo da leitura, dentro do processo de alfabetização, aprendendo a decodificar as letras, a descobrir as palavras, tanto para escrever, quanto também para ler, não é? Para falar, já desde muito pequenos. E a gente precisa compreender que a leitura é uma ação necessária e uma ação que pode ser prazerosa também para a nossa vida, nos trazendo aí muitos benefícios, não só como estudantes, mas também como pessoa, como profissional. Então vamos lá, não é observar e estudar não só a importância da leitura em nossa vida, mas a Pró trouxe aí um livro pra realizar a leitura junto com vocês e explorar a ideia que esse livro traz. Mas pra começar, a Pró já traz essa imagem com uma frase pra refletirmos aí sobre a importância do livro, né? Uma frase escrita por Monteiro Lobato, que diz assim, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então a leitura permite às pessoas, né, terem conhecimento, adquirir conhecimento de diversas situações, diversos assuntos, tendo um poder de reflexão, de pensamento, de ação muito maior do que as pessoas que não têm acesso à leitura, porque a leitura nos permite conhecer sobre diversos assuntos, conhecer lugares, conhecer pessoas e ter aí posicionamento, aprender a ter posicionamento em relação ao que a gente está lendo, em relação ao que acontece à nossa volta. Então, pessoas que leem vão ter condições aí, ó, de exercer com muito mais sabedoria, né, o seu poder de cidadão, conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres e poder atuar, né, de forma prática, de forma ativa, em todo o meio, em toda situação que estiver envolvido. E aí a leitura é algo importante na vida do ser humano. E é para trás a imagem, essa imagem aí, com alguns benefícios, né, que a leitura pode trazer para a nossa vida. Por exemplo, a leitura, ela estimula a criatividade, ela amplia o nosso conhecimento, conhecimento, ela aumenta a nossa concentração, melhora a comunicação, exercita a mente, provoca reflexões, desenvolve a escrita. Então, a nossa forma de falar, a nossa forma de escrever, a nossa forma de entender sobre os diversos assuntos que nos cercam, ele é ampliado, ele é melhorado, quando nós temos na prática da leitura algo presente, né, algo que está presente na nossa vida. Quando a gente não se limita a ler apenas o que a professora ou o professor mandou, apenas o textinho que está lá na atividade, mas a gente gosta de explorar os diversos meios escritos que estão aí na nossa proximidade, né, no ambiente da nossa casa, no ambiente da escola, na rua. Então, a gente pode ler os livros, pode ler os rótulos, pode pegar um livro emprestado na biblioteca, caso a gente não tenha um livro, pode ler um livro até online, né, utilizando aí as ferramentas da tecnologia que algumas pessoas têm disponível, e aí utilizar a internet, o celular, para ter acesso aos diversos livros e outros tipos de textos que nos cercam e que vão contribuir para nos enriquecer, não é? Como pessoa, como ser humano. E aí ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a nossa memória, contribui com o crescimento do vocabulário e melhora a nossa escrita, além aí de muitos outros benefícios. O hábito de ler gera um poder de conhecimento muito grande para o leitor. E pela leitura é possível viver experiências de vida, conhecer culturas. E a gente pode viajar, não é, através desse mundo, porque a gente pode ter contato, conhecer sobre os costumes, sobre a cultura de diversas partes do mundo, sem sair da nossa casa, apenas aí com o livro na mão. É uma maneira de acessar o mundo sem sair do lugar. E aí antes de partir para a leitura, não é? Antes da gente pegar um livro na biblioteca da escola, ou em casa, ou emprestado com algum colega, é interessante nós planejarmos os nossos hábitos e os nossos interesses para que esse seja uma ação, seja um processo aí prazeroso. Então nós precisamos escolher um tema, e aí é importante iniciar a leitura de forma prazerosa, né? Para que seja aí uma das melhores maneiras de criar o hábito de leitura, caso as pessoas, ou caso você, aí não tenha o hábito de ler todos os dias. Então escolher um tema que lhe agrade, que esteja próximo da culpa e desperta o seu interesse. Estabelecer um horário é bem importante, colocar o processo de leitura dentro da rotina, dentro das diversas atividades que você já desenvolve durante o dia. Então escolher um momento, né, de ócio, um momento que de repente você está ali sem fazer nada, né? Ou um horário especial pra ler algo e dedicar alguns minutos a essa ação, que com o tempo pode ir aumentando, né? De acordo com o interesse. Outra dica importante é estabelecer ou criar grupos de leituras, né? Se você tem dificuldade de começar a ler sozinho, você pode criar grupos de leitura, e aí um vai incentivando o outro dentro desse processo tão mágico e enriquecedor. Para completar aí a importância da leitura na vida da gente, a gente percebeu quanto a leitura nos faz, né? Crescer como ser humano, como pessoa, como estudante, como profissional. A prova vai passar esse vídeo e quer que vocês prestem atenção, tá bom? Então de olho no vídeo. Você já lê hoje? Uma pesquisa da PUC Campinas descobriu que os alunos com bom aproveitamento em língua portuguesa têm melhor rendimento nas demais disciplinas. Mas por que a leitura é tão importante? É bom ler porque a gente conhece muita leitura. Com a leitura a gente conhece o mundo. Através da leitura a gente fica sabendo de muita coisa. Você aprende, você ri, você acaba entrando na situação do personagem que você tá lendo, sobre a história que você tá lendo, aprende novas coisas. Por que? Porque aí depois dá pra gente colocar muitas coisas aqui no nosso cérebro. Por que? Passa de ano. A gente aprende um monte de coisa que a gente não sabe. Curiosidade também dos livros. Com os livros a gente pode viajar para onde quiser. Podemos ir num instante a lugares mágicos e ainda aprender com isso. Eu lia bastante de bis. Não sabia o que tava escrito. Mas aí eu interpretava e ia falando e olhando nos desenhos. Quando eu leio eu me sinto livre porque é muito conhecimento que a gente tem. É muito importante. Porque as pessoas podem aprender a agir de carro, ler, escrever, fazer matemática e confiar em Deus. Além de divertida, a leitura é um direito de todo mundo. E pra gente, todas as crianças deveriam ter esse direito. Tem gente que não tem essas coisas. Eu dou graças a Deus porque dá pra gente vir aqui, dá pra gente ler, dá pra gente usar o computador. Muita gente coisa. As crianças têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é um futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou musicista. E pra isso tem que ler bastante. Com a sua doação, cada vez mais crianças terão essa oportunidade também. Ler é maravilhoso. É maravilhoso. É mesmo. Ler é importante, né? Independente da idade. A gente viu aí crianças pequenininhas, crianças maiores, crianças aí na idade de vocês. Mas que tem aí na leitura, no processo da leitura, na ação da leitura, o significado tão necessário pra nossa vida, pra vida de todos nós. E aí a gente não vai ficar de fora, não é? Da importância da leitura, não. Porque agora é hora de ler, tá certo? E a Pró trouxe esse livro pra fazer a leitura junto com vocês, que se chama O Som de Cada Um. Então vamos lá fazer a leitura. Olha só, a Pró vai se posicionar aqui pra facilitar a visualização das imagens que vai aparecendo em cada página do livro. Tá bom? Então o livro se chama O Som de Cada Um. A autora tá logo localizada aqui embaixo, ó. Thelma Guimarães. E aqui nós temos ilustrações. Ilustrações são as pessoas que desenham, né? Que fazem aí as imagens que vão sendo mostradas em cada página do livro. A responsável pelas ilustrações é Carla Irusta. E a editora, responsável pela impressão, não é? E fazer com que esses livros, eles sejam distribuídos, vendidos, né? Por todas as pessoas, é a editora do Brasil. E aí o livro se chama O Som de Cada Um. Era costume na escola preparar um show de talentos todo ano. Uma das professoras, Cleusa, estava bem animada. Seus alunos só falavam disso ultimamente. Quem sabe cantar? Levanta a mão. Quem sabe dançar? Fazer mágicas? Contar piadas? Tocar instrumentos? Indagava. A medida que os alunos iam contando sobre suas habilidades, ela anotava num caderno. Assim, separou por grupos a turminha, que ia cantar, dançar, fazer mágicas, contar piadas, tocar instrumentos. E você, não levantou a mão ainda, Donaldo? Eu não sei fazer nada, não. Ah, todo mundo sabe alguma coisa. Gosta de alguma coisa. Qual tipo de música que você gosta de ouvir, cantar? Sertanejo, professora. Vários alunos deram risada, pois achavam música sertaneja muito chata. Eu vou cantar um rap. Luciano exclamou. É bem mais legal. Alguns colegas aplaudiram a decisão do amigo. Todos gostavam de rap. Pessoal, cada um gosta de um tipo de música. Dona Cleusa exclamou. Bem, acho que podemos fazer diferente. A professora teve uma ideia. E lendo suas anotações, foi chamando os alunos um a um. Ah, eu queria fazer mágica. Agora então eu vou ter que contar piada? Três alunos reclamaram da decisão da professora em trocar os papéis. Eles não estavam entendendo muito bem aonde ela queria chegar. Todos olhavam espantados para Dona Cleusa, que mostrava um sorriso bem divertido no rosto. Mudanças sempre fazem bem. Cada um de vocês tem habilidades diferentes e precisamos exercitá-las de várias maneiras. Tenho certeza de que o resultado vai ser bom e todos nós vamos curtir. Gostando ou não, os alunos foram para casa. Cada um, no silêncio do quarto, passou a sapatear, cantar, ensaiar para a apresentação. Donaldo, que curtia sertanejo, ia ter de apresentar um rap. Depois de um bom tempo escrevendo e reescrevendo, o rap ficou assim. Eu gosto mesmo é de música, seja ele um pop rock, certa punk ou sertanejo. Feliz eu fico se realiza o meu desejo. O país é muito grande, norte, sul, leste e oeste. Cada um com um estilo e um som que manifeste. E não é que o rap ficou bacaninha? Pensou. Luciano fez várias tentativas de criar uma música sertaneja. Não foi fácil. Foi assim que ela ficou. Ai, preciso de um ombro, que me seja amoroso. Eu que sou tão orgulhoso, sempre fui muito vaidoso. Estou num mato sem cachorro, com vontade de chorar. Puxa, essa música mexeu com os meus sentimentos. Acho que ficou legal. Gostei. Na semana seguinte, no dia das apresentações, as crianças chegaram animadas ao teatro da escola. Meu avô me ensinou um monte de mágicas do tempo dele. Cristina exclamou. Ela estava super ansiosa para mostrar o que havia aprendido. Eu ia sapatear. Agora vou fazer desaparecer os meus sapatos. Aninha, uma das mais sérias, não ia mais fazer mágicas. E sim, contar piadas. O pai, que nunca tinha muito tempo para conversas, passou um tempão escolhendo as piadas e ensaiando com ela. Nossa, foi bem divertido. Tomara que o pessoal da escola goste e ache graça. Pensou. As crianças foram se apresentando. Arrancando suspiros e admiração da plateia. Imagine só, Aninha toda tímida, fazendo os amigos gargalharem com as piadas. E Cristina, então, que fez desaparecer três bolinhas de uma só vez. Gabriel, que achava que nada sabia, apresentou-se com um fantoche que sua mãe usava em festas de aniversário. E arrasou. Quando, enfim, Donaldo entrou e deu seu recado no rap, palmas explodiram na galera, que até ensaiou uns passinhos. A mesma coisa aconteceu com Luciano após cantar a música sertaneja. Algumas pessoas da plateia ficaram com lágrimas nos olhos. A música era tão linda. Ele parecia ter nascido para cantar música sertaneja. A turminha correu para abraçar os meninos. Eles tinham caprichado nas músicas e no modo de cantar. Mais um pouco e poderiam fazer sucesso nas rádios. Foi daí que Donaldo e Luciano tiveram uma ideia. Tinham caprichado nas músicas. Quem sabe podiam experimentar mais do que isso? Saíram do camarim para abraçar seus familiares. E qual não foi a surpresa de todos? Donaldo vestia a roupa do amigo Luciano. Bermudão, tênis, corrente no pescoço, boné virado para trás. Luciano exibia seu novo traje. Calça jeans, camisa xadrez, colete, cinturão, chapéu e botas. Tinha ficado bem legal. Os amigos aplaudiram. Acharam muito bacana o que eles fizeram. E correram para fazer o mesmo. Dona Cleusa sorriu de orelha a orelha. Vão aproveitar também no ano que vem essa ideia dos meninos. Diversificar os talentos, estilos. Quantas descobertas podemos fazer. E não é que gosto do rap? Eu que amo sertanejo. Deu risada de sua própria descoberta. E aqui tem um quadrinho, não é? Finalizando aí a história. A professora falando. Quero que vocês façam um trabalho em duplas sobre a importância dos legumes, hortaliças e vegetais na alimentação até amanhã. Cenoura, abobrinha, tomate, pimentão, berinjela, salsão. Abobrinha, alface, rúcula. Ficar saudável é a nossa decisão. Meninos, pedi um trabalho escrito, não o rap. Mas essa criatividade toda pode contar contos. Parabéns. E aí o livro termina. E aí o livro termina. Pronto. Gostaram aí da leitura do livro? Olhem só. Quando a gente pensa aí o som de cada um, a gente imagina aí que você está relacionado a música ou a voz, é uma forma de expressar musicalmente de cada um. No decorrer da história, a gente vai percebendo que o som de cada um se refere aí à habilidade ou ao talento, né? Que cada aluno aí dessa curva tinha. Mas aí a Pró trouxe algumas informações para questionar e para ver se vocês observaram tanto quanto a Pró falou e também aí informações que podem ser percebidas na própria capa do livro. Certo? Então vamos analisar informações que nós podemos obter, não é? Através da leitura aí deste livro, o som de cada um. Olha só a primeira pergunta que a Pró colocou. Quem é o autor da obra? Quando a gente fala assim da obra, a gente está falando desse caso do livro. Porque quando se entende por obra, né? Obra literária, a gente está entendendo do livro. Obra aí tem uma definição bem ampla. Então a gente poderia falar de uma pintura, de uma música. Mas nesse caso aí é a obra literária. E aí a Pró está falando, ó, do livro. Eu acabei de fazer a leitura e que vocês aí atentamente me ouviram. Certo? Então quem é o autor da obra? Na própria capa a gente já identifica, né? Quem é o responsável por escrever, por criar a história. Então o autor é isso. E a gente já viu que não é o autor, é uma autora. E aí o nome dela é Thelma Guimarães. Outra pergunta que a Pró colocou foi quem é o ilustrador da obra? O ilustrador está relacionado com a pessoa que fica responsável em fazer as imagens, os desenhos que vão compor o enredo da história, né? E aí às vezes o próprio autor é o ilustrador ou então tem uma pessoa que trabalha diretamente, né? Com a produção das imagens, ilustrando um, ilustrando dois, ilustrando aí vários livros, porque tem isso como profissão. Neste caso aí, o ilustrador ou a ilustradora da obra se chama Carla Irusta. E aí a gente pode perceber essa informação também na capa do livro. E por que a Pró está falando isso? Porque essas são informações que vocês podem observar neste livro e podem observar em outros livros que vocês podem fazer a leitura. Na escola, em casa ou nos outros ambientes que vocês frequentam, certo? Além das informações sobre autora, ilustradora, às vezes podem aparecer informações como tradução, porque muitas histórias, né? Tem autores que não são brasileiros, então tem a história contada em determinado país, e aí um autor brasileiro se responsabiliza em traduzir essa história e fazer com que ela seja expressa, escrita na nossa língua portuguesa. Então vai existir aí o autor ou a autora, e vai existir também a pessoa responsável por traduzir a história para a nossa língua. Não é o caso desse livro que a Pró lê. Olha só, aí acho que é o mais fácil, o mais simples de observar, que é o título do livro. Normalmente vai aparecer aí em letras em destaque, né? Em letras maiores, e corresponde ao título da história, né? Ao título da obra. Que nesse caso aí, né? A Pró já falou, já repetiu, e aí o título do livro é O Som de Cada Um. Agora, para ter informações, eu gostaria que vocês pensassem aí nas informações que não estão contidas na capa, não estão escritas, explícitas na capa. Estão aí de forma implícita. O que é isso? Estão aí de forma escondida, não é por trás de todas as palavras que foram utilizadas para compor o texto. E a gente percebe que isso está relacionado à nossa interpretação, ao nosso entendimento. Através daquilo que a gente vai lendo e vai observando no enredo da história, porque Pró está falando enredo, e a gente percebe que esse livro aqui é uma narrativa, não é? Vai contando uma história, e que tem um começo, tem um meio e tem um final. E aí a nossa percepção, o nosso entendimento, a nossa interpretação. O Lícia Pró colocou essa pergunta aqui também. Do que o livro fala? E aí, se a Pró perguntar isso para vocês, de repente eu pudesse me ouvir neste momento, o que é que você me responderia? O livro, O Som de Cada Um, escrito aí por Thelma Guimarães, ilustrado por Carla Irust, tá? fala sobre o quê. A Pró trouxe um resumo que aparece aí na própria capa do livro, mas a gente está falando da nossa interpretação, do nosso entendimento. Então, muitas vezes, isso está além do que o autor, né? Ou do que a pessoa que analisou o livro, fez uma resenha, de repente, do livro, né? Expôs. Aí tem assim escrito, este livro mostra que não há limites quando se quer aprender algo novo e que os rótulos simplesmente não fazem o menor sentido. Uma estimulante narrativa que desafia o leitor a pensar de outro modo e de além das convenções, dos preconceitos e das dificuldades pessoais. Surpreenda-se. A gente já percebe pela forma como o texto está escrito, né? Que é alguém dando a sua opinião e estimulando alguém, né? A fazer a leitura do livro. Mas o nosso entendimento, quando pensamos no tema, sobre o que o livro fala, né? Vai estar de acordo com a nossa interpretação. Então, a gente observa uma história de uma turma que, ao fazer um show de talentos, percebe aí que as pessoas são diferentes, não é que as habilidades, os talentos são diversos. E que, às vezes, concordar ou observar o talento que é diferente do seu pode gerar um preconceito, não é? Pode gerar uma opinião diferente, algum desentendimento. E a própria propôs aí, a troca dessas habilidades, desses talentos. E nesse show, os alunos tiveram que apresentar aquilo que não era, na verdade, a sua habilidade principal. Percebendo aí o respeito às habilidades diferentes, o respeito à diversidade e também o entendimento de que, mesmo aquilo que eu não tenho habilidade, eu posso desenvolver, eu posso passar a ter. Então, a pessoa era tímida, mas foi lá e conseguiu contar piada. A pessoa não tinha habilidade com mágica, mas conseguiu fazer um truque bem legal. E o que nem gostava de rap, cantou sertanejo. E o que não gostava de sertanejo, né? E cantou, foi lá e cantou. Então, houve essa troca e, principalmente, o ensinamento de que as pessoas são diferentes, fazem coisas diferentes, mas que precisam ser respeitados, compreendidos e entendidos. Então, deixa essa lição no final da história para que a gente entenda, interprete. E aí, lembra quando a Pró falou da importância da leitura para nós, como seres humanos, está justamente naquilo que a história conta, mas, principalmente, naquilo que a história nos ensina. E aí, agora, é com você, está certo? Este foi o livro que a Pró escolheu, né? Para realizar a leitura, mostrar as ilustrações, conversarmos sobre o tema do livro. Mas você, neste momento, pode escolher um livro também, observar também as ilustrações, fazer as suas interpretações e concluir a atividade aí que seu professor ou que sua professora preparou para dar continuidade a esta videoaula, está certo? Você pode desenhar, pode expressar a sua opinião sobre este livro que a Pró leu, mas pode também escolher um livro ou se atentar aquilo que a sua professora ou professor vai te orientar. Então, a gente se encontra num próximo videoaula, está certo, turma? Tchau, tchau! E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri